Ele vai do jeito que sabe. Com vocês, Tavito. Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando sorrinhos no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas Cansada Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alô, eu sou o Tavito. Acabei de fazer um showzaço aqui na Show Livre. Se vocês quiserem ouvir esse show, vocês, por favor, não deixem de acessar as mídias digitais. Valeu? Um beijão para todos. Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes Do amor anotado em bilhetes daquelas tardes No muro do Sacré-Cair, de uniforme e olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido